Boa noite, queria que você falasse desse resultado na sua avaliação, por que o Palmeiras empatou aqui em Goiânia contra o Atlético? Boa noite, queria começar esta conferência falando do assunto Guilherme. Confirmo tudo o que ele disse, ele fez questão de falar publicamente, confirmo tudo o que ele disse, falei com ele, pedi-lhe desculpa e ficou tudo resolvido e esclarecido entre nós e queria que isso ficasse também aqui resolvido e esclarecido aqui. O que é que foi hoje diferente? O adversário, a análise que fizemos ao último jogo aqui em casa do nosso adversário com o Fluminense, percebemos o quanto difícil era aguentar esta equipa no segundo tempo. Não sei se tem a ver com a capacidade que eles têm de adaptação ao clima, é uma situação que ainda vou analisar juntamente o núcleo de saúde e performance, mas a verdade é que nós entrámos muito bem no jogo, entrámos muito bem no jogo, queríamos decidir este jogo o mais rápido possível, ganhar este jogo o mais rápido possível, não conseguimos e ao longo do tempo fomos perdendo rendimento, o nosso rendimento, o nosso nível e não fizemos, a partir dos 20 minutos, não fizemos um bom jogo até o final, mas, se é verdade que nós não merecíamos sair daqui derrotados, se calhar também não merecíamos sair daqui com uma vitória. Um abraço, Abel, dos amigos de Goiânia. O presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, declarou recentemente que há possibilidade de um técnico estrangeiro dirigir a seleção brasileira. Você tem esse desejo, algum dia dirigir a seleção brasileira, ou quem sabe até a portuguesa? Olha, eu acho que tu não te vais ofender, nem ficar chateado, porque às vezes as pessoas ficam chateadas quando eu respondo mais ríspido, mas não te vais ofender, porque as perguntas são todas legítimas e as respostas também são, e eu não te vou responder essa pergunta, está bem? Não fiques ofendido. Abel, boa noite. Você destacou aí alguns detalhes, tanto do clima, do adversário, e também da queda de rendimento do seu time, para esse empate, e até considerou o empate justo. O que você tira de lição desse jogo? Porque, por exemplo, boa parte até de nós, da imprensa, torcedor, apontava o Palmeiras, líder absoluto, bem favorito contra um time que luta muito para não cair. Boa noite. Tu queres olhar para uma equipa que luta para não cair, eu vou-te dizer que estamos a jogar para uma equipa que chegou à meia-final da Sul-Americana. Uma equipa que tem bons jogadores, e o Fluminense que o diga, não é? Uma equipa que faz, a segunda parte que faz, contra o Fluminense, que vira um resultado de 2-0 para 3-2, desculpa, mas alguma coisa esta equipa tem que ter. Tem a motivação de um treinador novo, é verdade, tem a qualidade dos seus jogadores, tem o facto de jogar em sua casa, neste clima que é duro, e o Everton e os nossos jogadores já me tinham avisado para isso, que é difícil de jogar aqui, e eu já tinha sentido, que o ano passado também viemos aqui jogar, e hoje não deu para mais do que isso. Há aqui algum demérito nosso, mas também há aqui mérito do nosso adversário, e eu prefiro ver as coisas do lado contrário, uma equipa bem qualificada, se fores ver onde é que tinha jogado o Chorinho, o centroavante estava no Grêmio, tem uma equipa muito bem experiente, muito bem montada, e quiçá o facto de jogar também a Sul-Americana, lhe tira o tempo e frescura para competir também no campeonato, isso acontece muitas vezes às equipas, quando se dedicam muito a uma competição, pagam na outra, mas a qualidade da equipa está lá, é uma equipa, na minha opinião, com qualidade para andar mais acima. Fábio, você estava suspenso no último jogo, mas certamente você acompanhou a comoção que foi na estreia do Hendrick ali, entrando em campo, hoje não era o jogo para ele, como é que você vai administrando essa expectativa que o torcedor tem, mais o torcedor de ver sempre ali em campo, já aproveito a pergunta, porque o Rony está suspenso no próximo jogo, se ele tem condições de, de repente, já começar jogando uma partida, um clássico. Eu já falei muito sobre o Hendrick, nós temos que ter cuidado, vocês estão sempre a fazer perguntas sobre o Hendrick, vocês viram a ansiedade com que ele entrou para fazer gol no último jogo, ele próprio reconheceu isso, portanto, temos que ter calma, é jogador de Palmeiras, ainda bem, é um grande jogador, está a treinar connosco há um mês e meio de forma regular, e portanto, eu já falei o plano que nós temos para ele, e quando ele for preciso, ele vai ser utilizado, como foi no último jogo, quando eu quiser, quando eu entender e quando for o melhor para a equipa.